Espero que essa canção consiga tocar sua alma E aliviar esse seu desespero Tô tentando entender Onde foi que errei O que eu fiz pra viver assim Será que há algo no mundo ou apenas em mim A pessoa que eu perdi Por que se foi assim? E quem eu tanto amei Por que mentiu pra mim? E essa dor que me sufoca E hoje se faz tão grande aqui E essa dor que me consome E hoje se faz imensa aqui Senhor Faz parar de doer, Senhor Faz parar de doer, Senhor Faz parar de doer, Senhor Senhor Faz parar de doer, Senhor Faz parar de doer, Senhor Faz parar de doer, Senhor Tô tentando entender Onde foi que errei O que eu fiz pra viver assim Será que é algo no mundo ou apenas em mim A pessoa que eu perdi Por que se foi assim E quem eu tanto amei Por que mentiu pra mim E essa dor Que me sufoca e hoje se faz tão grande aqui E essa dor Que me consome e hoje se faz imensa aqui Senhor E esse medo Senhor Leva pra longe de mim Leva pra longe de mim Leva pra longe de mim Senhor Faz parar de doer Senhor Faz parar de doer Senhor Faz parar de doer Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto